E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa mais ou menos, é... não tô tão de boa assim hoje, por quê, Mike? Mas porque tem dia que cê tá de boa demais e tem dia que cê não tá de boa, mas não tô te entendendo, Mike. Que que é isso aí que tá acontecendo na sua vida? Bom galera, é... ultimamente eu resolvi mudar muita coisa assim no canal, sabe? E eu acho, mano, que chegou a hora da gente pegar e realmente mudar de vez. Nossa, mas cê fala em mudar e muda daqui e muda daqui, mas como assim? Muda o quê? Cês lembram que num vídeo lá atrás eu peguei e devolvi a interesseira pro namorado dela, que acabou virando o namorado da interesseira. Por quê? Porque o namorado dessa menina que eu devolvi, ele começou a vir atrás de mim. Não sei se vocês lembram do vídeo, mas o vídeo foi o seguinte, eu peguei, marquei de sair com a namorada do cara e levei ela pra ele. Pegou e deu mó rolo, mano. Pra quem acho que não viu essa história, vou colocar um trecho aqui bem rápido. De reto? Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Não, aqui não. Eu moro aqui perto, meu namorado não trabalha nessa rua. Você falou que ficou solteira? Passa correndo, por favor. Correndo? Isso, cara. Então vamos parar aqui, ó. Hã? Não, não, não. Tá levando a cura. É aqui? Nossa, o seu descia. Ô tio, é sua mina, essa mina aqui? É a mina, mano. Então, é o seguinte, eu vim trazer ela aqui pra você, porque ela tava de patifaria pro meu lado e é o seguinte, mano, a namorada é sua, não é minha, eu tô te ajudando. Dá aqui o meu capacete. Pera aí, pera aí. Dá aqui o meu capacete. Patifaria e o quê? Eu tava no terminal, porque o motocicou veio aí. Não me interessa, mano. Você fica pra mim, eu tenho moto, eu tenho moto. Eu vendi a porra da merda da minha Hornet pra pegar uma merda de uma moto pra pagar as suas contas. Por que que você ligou pra mim, você não tem meu telefone? Eu não tiver. Eu peguei na garupa do cara. Não, mentira, né? Ela tinha marcado comigo de tomar um açaí, parceiro. Açaí? É, eu peguei, daí eu fui no Facebook dela, eu vi as fotos lá que tinha dos seis e descobri onde você trampava, que era aqui. Daí eu peguei e vim aqui trazer sua mulher pra você ver a verdade, mano. Pra que que eu vou pegar e passar a mão na sua cara? Ela queria o quê com você, mano? Ah, não sei, tio. O que eu quisesse, ela queria. De xj, você tá ali. Você não é homem, parceiro. Não, tio, eu sou homem de trazer ela aqui pra você. Não, louco. É o seguinte, mano, se vira aí e se eu fosse o seu, eu puli o chifre, beleza? Cês viram, né, mano? Deu um robo, deu rolo pra caramba, deu muito rolo. E depois, galera, eu errei. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu queria pedir desculpas pro namorado da interesseira. E galera, depois disso, eu fiquei pensando, sabe? Eu errei, eu acho que eu não devia ter feito isso. Talvez devolvido ela pra ele, sim. Só que depois, eu fiquei muito chato. Eu peguei e ficava cortando o giro na frente do trampo do cara. Meus inscritos começaram a ir na frente do trampo do cara, chamar ele de corno. Meus inscritos é foda. Eles tão aqui. Aqui no S2. E tipo, depois disso, mano, eu ainda peguei e saí com a namorada do cara, que já não era mais namorada, né? Já tinha sido o ex. E acabei deixando ela a pé. Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram que eu deixei ela a pé? Então, eu peguei e marquei de sair com ela e ela falou mal dele um monte. Se você não viu, eu vou mostrar outro trecho desse vídeo. Se liga, a hora que eu peguei e deixei ela a pé. Sério, é mesmo, produção? Nossa, mas lá na frente tá muito longe. Será que não dá pra virar por aqui? Vamos fazer o seguinte. Não somos que não dá, hein? Vamos parar por aqui. Acho que não tem saída. Acho que aqui deve ter um lugar pra virar, né? Não tem, meu. Será? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer o seguinte. O quê? Você pega... Eu não vou levar você pro seu namorado. Mas você é muito interesseiro. Desce do carro e fica aqui no meio dessa BR. Vai. Claro que não. Desce do carro. Ué, porque sim. Porque eu não tô afim de ficar com você. Para. Você ficou dois anos com o cara. Já tá rodado. Já tá vendo. Meu, o que eu vou fazer aqui? Não tem ninguém. Pede um Uber. Pega um ônibus. Eu tô sem internet. Pede carona. Vai, você tem a mãozinha pra fazer. Tchau. Vai, vai. Desce. Desce. Nossa, você tá me tirando mesmo, né? Desce. Vai, menina. E depois disso, eu peguei e não fui mais atrás da tal ex-namorada do namorado da interesseira. Eu peguei e fiquei na minha. Fiquei tranquilo. Falei, mano, não vou mais atrás disso porque realmente não é certo. Eu vou pegar e vou ficar saindo com essa mina. O cara tava bravo comigo, né? Ele tava muito bravo porque eu fiquei cortando giro na frente do trampo dele. E depois de um tempo, começou algumas ligações, sabe? Que eu falei diretamente com o namorado da interesseira. Mano, ele ficou muito bravo. Muito bravo mesmo. Ele começou a pedir dinheiro pra mim remover o vídeo e eu não removi o vídeo. Eu peguei e deixei. Falei, não, mano, deixa o vídeo aí. Vou remover nada, não. Mano, e virou um bolo louco, sabe? Virou um bolo louco. Começou a dar muita encrenca. Eu trazia a atualização disso aqui no canal. Os inscritos não gostavam. Teve uma galera que gostou, mas teve muita gente que não gostou. Ele pegou e mandou um cara ir lá na minha casa pra invadir minha casa. E a gente pegou o cara no flagra. Eu até tentei acertar um alvado em cheio na cabeça dele, mas só acertou a gema. Vocês viram isso aí? Se vocês não viram, essa é a cena. Se liga. Liga pra polícia. Vou jogar um ovo nele pela janela, mano. Tá ali na janela ali, ó. Ali. É, é, é. O negócio foi zique, hein, mano. O capanga do namorado da interesseira, ó. Se deu mal, ladrão. Se deu mal, se deu mal. Mas não parou por aí, sabe? É, eu fui muito ousado, muito chato mesmo com ele. Por quê? Porque ele tava pedindo 5 mil reais pra mim pegar e deixar o vídeo no YouTube. Ou então eu deletava. O que que eu peguei e fiz? Eu marquei de sair com ele. E chegando lá, eu peguei e deixei ele a pé. Tá ligado? Eu falei que a gente ia buscar o dinheiro. Chegou lá, eu peguei e deixei o cara a pé. Mano, tem hora que eu não me entendo, sabe? Fazer um negócio desse. Bagulho é louco. O negócio é louco, 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 louco. Tá aqui dentro. Se fosse eu desci. Desci pra quê? Quero meu dinheiro, tá louco? Que dinheiro? Você tá achando que eu vou te dar dinheiro? Você tá tirando piru? Você tá falando sério que você acha que eu vou te dar dinheiro? Dá dinheiro pra você? Fica a pé, fi. Desce do bagulho, desce do bagulho, pra você ver. Fica com esse capacete de brinde aí. Solta! O que que foi? Sai daí e põe não, aqui, ó. Isso é pra você aprender. Precisa largar a mão de ser trouxa. Seu Loki. Ah, vem, 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 vem. Corre atrás da XJ. Corre. 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 Ah, você vai fazer o quê? Corre. Vem, vem, vem. Vem, se não é o bonzão. Vem, vem. Vem, vem. E depois disso, não parou por aí não, mano. Ele pegou e ainda veio na minha casa e começou a chutar tudo o portão. Minha mãe ficou louca comigo, mano. Minha mãe ficou muito brava. E a gente conseguiu ainda pegar na câmera de segurança, que a gente se preparou pra se proteger dele. A gente pegou tudo na câmera de segurança. Só que, mano, eu pensei comigo. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo não é muito legal, assim. Sabe? O que eu fiz com o cara? Levar a namorada dele pra ele. Tá bom que ela era uma pilantra e ele também não era flor que se cheira, né? Porque a gente viu o que ele foi fazendo depois de um tempo. E, sabe, hoje, mano, eu tava pensando aqui comigo, mano. Eu acho que eu deveria mesmo pedir desculpas pra ele, sabe? Só que eu não vou fazer isso pessoalmente. Eu queria pedir desculpas pro namorado da interesseira através deste vídeo. Se ele estiver assistindo, se ele não tiver, minha consciência vai ficar limpa. Não é mesmo? É verdade. Porque, mano, até quando vai ficar esse bolo louco? Ele pegou e arrebentou o portão de casa. Eu tive que pegar e pedir pra um cara ir lá arrumar. Porque estragou o portão. O portão não abria mais, sabe? Ficava emperrando. Eu encontrava inscritos na rua e eles falavam, mas para com isso. Muita gente tava me pedindo pra parar com isso. Porque ia acabar dando rolo. Ia acabar dando, tipo assim, morte, por exemplo. Sei lá, um negócio mais grave. E, tipo assim, mano, eu até fiz algo parecido depois que foi trolar a namorada de um hater. Trollar, né? É a vida, né, mano? Fazer o quê? O cara me odiava. E, mano, sério, eu me arrependo disso, sabe? De ter trollado o namorado da interesseira. Eu acho que a namorada do hater também não sei se eu fiz certo. Eu acho que eu não devia ter feito isso, talvez. Vocês acham que eu devia? Comenta aqui pra mim. Porque eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Eu sei que, mano, deu muito B.O. o negócio. Deu muito problema. E eu queria minhas sinceras desculpas ao namorado da interesseira por tudo que aconteceu. E minhas desculpas também para os inscritos que não gostaram das atualizações. Beleza? Então, galera, não esquece. Vamos pegar e vamos deixar o dedo no like aqui nesse vídeo. Pra mim saber que vocês gostaram dessa atitude que eu tô tomando aqui. Pra gente dar um fim de vez nisso. Eu não quero que o namorado da interesseira volta na minha casa e bicuda tudo, entendeu? Eu não quero que isso aconteça. Então, por isso, eu vou pedir desculpas aqui. Eu tô pedindo desculpas aqui, ó. Tô pedindo desculpas de joelhos. Eu não quero mais treta. Não quero mais confusão. Deixa eu levantar que o meu joelho já tá doendo. Girl, é foda. E, bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, vai no primeiro link da descrição que tá tudo lá no meu site. loja021.com.br Vai lá. Garante a sua, beleza? Bom, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E até a próxima, hein?